Olá, amigos do Passaporte Digital! Estamos na Argentina e hoje vamos conhecer o Parque Nacional do Iguazu, onde estão as cataratas do lado argentino. Qual será que é mais bonita, hein? Vamos conferir comigo? Fica comigo nesse vídeo! Mas antes de mostrar as belezas das cataratas argentinas, deixa eu explicar como é atravessar a fronteira de carro. Já atravessou ali a ponte, né, que divide os dois países, e agora a gente está aqui na fila de carros para passar no controle aduaneiro. Depois de passar pela aduana, seguimos por mais 50 minutos até chegar ao Parque Nacional Iguazu, para ver as cataratas do lado argentino. Deixamos para comprar o ingresso na hora, e aqui fica a dica, eles só aceitam cartão de crédito ou pesos em espécie. O parque tem diferentes trilhas. Você pega um trenzinho e aí decide qual delas quer seguir ou por qual delas quer começar. Bom, aqui a gente vai ter que decidir se a gente vai no circuito superior, são 1750 metros, né, quase 2 quilômetros. Tem o inferior também. Acesso por rampa, esse aqui é menorzinho. E para quem vai fazer o passeio náutico é por ali. A gente decidiu ir para o mais longo, que é onde você vê as cataratas mais de cima. Então bora lá que tem uma caminhada boa. O Parque Nacional Iguazu abre diariamente das 8 às 18 horas e pode ser visitado sem guia. Qualquer que seja a trilha escolhida, reserve pelo menos 3 horas para aproveitar bem o passeio. Agora a gente vai atravessar um trecho longo aqui no sol. Então pessoal, venham preparados com um calçado bem confortável, porque caminha bastante, viu? Se tiver sol, traga aí seu boné, passa protetor, traz uma aguinha, aqui ó, trajeto lá. Tá vendo? Tem partes que é na sombra, outras como essa aqui, pega um sol a pino. A trilha que escolhemos hoje foi a superior, que tem 1550 metros de extensão, passando por diversos mirantes, onde pudemos apreciar a vista para o rio e quedas d'água. Que lindo! E depois de uma longa caminhada, chegamos ao ponto principal da trilha. Aqui é o ponto mais próximo do Circo Porto Verde, né? Das catarapas. Bem pertinho da queda d'água. Um lugar lindo demais, onde você sente toda a força da natureza. Ficamos ali apreciando um pouco das belezas do lugar, antes de encarar a volta da trilha. Bom, aqui você tem algumas opções, tá? Para comer, uma lanchonete, tem sanitários, que é a fila para pegar o trem de volta para a estação central. E olha que interessante, ali fica cercadinho assim, porque enquanto você está comendo, os cuatis podem vir roubar a sua comida. Então, eles colocaram essa proteção. Estive aqui em 2017, meus filhos eram pequenos. Um sol foi bem cansativo com eles pequenos, mas assim, dá. E também tem acessibilidade, tá? Eu vi muita gente com carrinho e muita gente também com cadeirante, né? Fazendo o percurso. Então, quem tiver nessas condições, pode vir que vai ser um passeio acessível. E, se puder, se já não estiver mais interditado, venha para fazer a garganta do diabo, que eu, particularmente, achei um percurso mais bacana do que esse que a gente fez hoje. O que a gente fez da outra vez é um pouquinho mais longo, dá dois quilômetros e duzentos. E esse deu um setecentos e cinquenta de caminhada. Mas o outro tem aquela chuvinha que você se molha. Então, é bem legal, recomendo. Mas o de hoje também é bem legal, porque tem vários mirantes, né? Então, você vai parando, vai contemplando várias partes aí das cataratas. Então, é um passeio diferente da garganta do diabo. Esse que a gente fez hoje é o Circuito Verde. Curtiu o nosso passeio aqui nas Cataratas Argentinas? Espero que você tenha gostado. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve também no nosso canal. Vou deixar a playlist completa aqui de Foz, para vocês conferirem também os outros passeios que a gente fez aqui na região. E também vou deixar lá no blog passaportedigital.com com todas as informações detalhadas, com preços, horários de funcionamento. Tudo certinho, para você consultar quando quiser. Deixa o seu comentário aqui para mim. Você gostou das Cataratas Argentinas? O que você achou? Você já conhece? Qual você acha mais bonita? Do Brasil ou aqui da Argentina? Me conta aqui nos comentários. Um beijo, pessoal. Obrigada. E até o próximo vídeo. E aí